Fala pessoal e aí gente beleza como vai aí maravilha então olha só tô de volta eu mesmo Pedro Luiz aqui do canal Gomes Certo trazendo aí mais um modelo em 3D para você se inspirar eu tô aqui gente para falar do modelo de sobrado do Hudson Hudson tem um terreno de 7 metros de frente por 20 de fundo e aí ele mandou o rascunho da planta dele para ser transformada em 3D então embaixo do vídeo na descrição eu tenho meu contato de e-mail caso você queira transformar a sua planta em 3D então tá lá certinho lá para você entrar em contato comigo aí a gente combinar aí para fazer esse serviço aí para você ok lembrando que você precisa ter uma planta beleza olha só esse aqui o modelo do Hudson Hudson tem um terreno ele tem um terreno aí de 20 metros de fundo com 7 de frente olha só que bacana que ficou ele fez um rascunho lá a caneta mesmo tirou uma fotinha mandou para mim e aí tá aqui um desenho bacana você pode também se inspirar aproveitar eu se inspirar no modelo de sobrado olha varanda aqui na frente espaço ali na frente sacada no fundo para cada quarto olha só o Hudson ao invés de colocar um uma ponta de laje aqui eu preferi o se eu colocar né para servir de inspiração só para você para você e para quem tá aí né assistindo também aliás é um prazer ter você aí do outro lado sempre prestigiando os meus vídeos eu coloquei aqui ó aqui ó para cobrir as sacadas esse detalhe ali né que é uma tipo assim um todo porém no modelo assim de vidro ok do material de vidro mas isso é só para você ter uma noção ali eu não sei se você vai colocar lá de fazer um telhadinho botão todo ali ou deixar a sacada a no tempo mesmo assim a vista está mesmo sem cobertura beleza tem gente que deixa agora eu não sei mas tá aí para você ter uma ideia lá que bacana vamos lá então mostrar ele por dentro aqui deixou chegar até no primeiro piso vamos lá não começar embaixo aqui ó a planta do Hudson é desse jeito aqui ó embaixo como o terreno é pequeno e sobra um espaço bem bem pequeno na frente para veículo e deixando bem pouca coisa ali no fundo olha ele tem aqui na frente uma sala olha só que bacana isso aqui ó uma sala eu botei uma escada no modelo de L ali naquela ponta aqui nós temos um WC e no fundo cozinha ok esse finalzinho aqui foi feito uma cozinha olha só que bacana cozinha e copa porque o terreno ele oferece né pela largura sete metros dá tranquilo simplesmente deixar uma abertura aqui no lado de um metro e meio nesse corredor e ali articular cozinha olha só cozinha copa que bacana que ficou com WC e aqui nós temos sala sala super grande aqui na frente de aproximadamente cinco metros de largura ok uma porta de vidro bonito na frente olha só agora vamos ver como ficou os quartos anos de acordo com a planta do do Hudson aqui tá uma sacada na frente do quarto de casa olha só que bacana o Hudson pediu para colocar aqui acrescentar aqui nessa ponta um pequeno close ali para aproveitar ali então tá aqui o Hudson se você quiser você pode até aumentar esse close ele tem aproximadamente aí um metro metro e vinte ok close bem pequeno ali ele prefere o banheiro grande tanto que ele colocou aqui aqui nessa posição olha o banheiro olha que charme é o banheiro que dá tempo para botar a banheira tá até uma banheira lá dentro só que eu coloquei lá banheiro tem espaço do chuveiro com o boxzinho ali ó tá tudo certinho o quarto super grande olha ele tem a parte do quarto tem essa outra parte aqui onde eu vou ter um televisor lá naquele canto olha guarda-roupa cama tá tudo aí certinho só para você ter uma ideia aí de ver como fica aí o o a divisão né se fica perfeito aqui nós temos pequeno corredor que chega na escada aqui ó mas você tem acesso ao WC social para os quartos aqui no meio a entrada para o quarto seu ali ó e a entrada as duas entradas para os quartos do fundo que seria que esses dois quatro com sacadas dois quatro ficou show de bola aqui com as sacadinhas aqui ó ó que bacana ao invés de janela você coloca numa porta grande de vidro porque esses quartos ele ficará aproximadamente com quase é dois metros e cinquenta e cinco a boa largura para dois metros e cinquenta e cinco que o terreno de sete se você deixa essa abertura de um metro e meio você tem cinco metros e meio para trabalhar aqui em cima de largura então dá tranquilo ali nós temos a parte da escada o vão da escada aqui vamos ver se dá para chegar mais perto aqui ó lá o vão da escada ali e um pequeno hall de chegada aqui onde você tem acesso aos aos cômodos ali beleza e aí tá aí mais um modelo de sobrado bacana você que tem um terreno pequeno quer se inspirar desde que ele seja de sete metros de largura pode ser de 20 25 30 e quer ter uma noção de um modelo bacana de fachada tá aí ó o portão na frente portão de garagem o portão social ali olha e em cima o telhado embutido olha só que charme eu fiz desse jeito eu botei aqui o Hudson esse modelo de telha só para você ter uma noção do telhado ele pode ser com essa calha no meio ele pode ser também com a calha assim ó do jeito que eu tô colocando o mouse ali isso depende muito de você e tá então você pode esse jeito achei legal porque ele tem essa parte aqui então no caso se jogar para ele vai trabalhar então aqui a água cai aqui e caia nessa calha central de fora a fora ok ou de uma outra posição ele caído caído dessa parte aqui para aquela parte ali ó ok ele começando alto aqui caído para cá ok mas aí é opcional você vê aí como vai fazer com o importante mais aí é proteger a laje tá aí ele fica escondido ali em cima ali ó beleza tá aí eu sou Pedro Luiz não esqueça gente de se inscrever no canal se já se inscreveu beleza maravilha você não sabe como é importante ter você inscrito no canal eu vou lhe tomar um suco já volto já 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 saindo deixando aqui um abraço forte para você aí ó sempre tá interagindo nos meus vídeos valeu mesmo viu tchau